E aí pessoal, aqui é quem fala o Chorada e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o novo modo 3x3 aqui, que tava bugado aqui, liberou pra mim, então eu decidi gravar pra vocês aqui o novo modo 3x3. Lembrando galera que isso aqui eu tô narrando, tá? Isso aqui foi assim que eu lançou a atualização, e aí eu libero o modo pra mim lá, né, que tava bugado, liberou por uns 2 minutos, depois que eu saí dessa partida aqui, o jogo fechou, não, o modo fechou. E aí, né mano, ainda bem que eu gravei pra mostrar pra vocês. Mas vamos lá galera, deixa aquele likezão e também se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo de Metal Revolution. E também deixem um comentário aí do que vocês acharam do modo 3x3. Esse aqui é o clássico modo 3x3, na qual você está acostumado aí a ver se você já jogou o King of Fighter, né, o KOF, né, que é um dos jogos de lutas clássicos aí, na qual o Metal Revolution foi inspirado também, tá? Se você conhece o KOF e sabe como é que funciona o modo 3x3. A gente seleciona 3 campeões aí, e o inimigo também seleciona 3 campeões. A gente pode escolher a ordem que eles vão batalhar, tá? Se pode ser, ah, eu que vou querer o TED de primeira, não, eu quero o TED de terceira e tal. Baseado nas escolhas aí do seu oponente, tá bom galera? É um modo que está em testes, eu acredito, porque ele não está finalizado. Ainda possui algumas palavras que estão em chinês aqui, tá? E eu não sei porque que eles colocaram ainda, mas eu acho que conforme as próximas atualizações vêm, eles vão atualizando aí, tá bom galera? E também é o seguinte, como o modo estava bugado naquele dia, né, não tinha muita gente que estava jogando, eu acabei caindo contra a box, mas a gente vai ver como que funciona, né, o modo 3x3 aí na partida. Tá aí, peguei a justiça de primeiro pique, né mano? E ele pegou aí o Jamalzão, brabíssimo galera. O que que vocês, mano, eu achei da hora, tinha gente que não estava, é, tipo assim, que já tinha dado a ideia, né, já tinha dado a ideia de modo 3x3, só que eu falei assim, cara, não sei se vai funcionar o modo 3x3 aí no jogo, né mano? Não sei se vai funcionar. Aí do nada, né mano, tipo, depois de muito tempo que é agora, os caras resolveram botar aí o modo 3x3 no jogo, mano. Sabe o que seria da hora? É que seria bom se eles fechassem o 1v1 e abrissem o modo 3x3, já que é todos individuais, né? Tipo assim, ah, fechou por hoje o modo 1x1, arranqueada, agora abriu o modo 3x3 pra você batalhar. Pra não ficar aquela coisa chata de, ah, o 1v1 tá aberto e o 3x3 tá aberto. Aí vai meio que, né, separar aí as pessoas e não vai ter muitos players, né, mano, na ranqueada. Mais uma vez mostrando pra vocês, ah, o modo do jogo não tá finalizado, tá bom, gente? Visto que tem algumas palavras que não foram produzidas e alguns efeitos aí que não foram acabados, tá bom, gente? Eu achei interessante, infelizmente agora nesse exato momento, né, cara, depois desse bug que aconteceu, o jogo, né, fechou aí o modo. Eu não sei como que libera e nem sei quando libera também, tá bom, gente? Mas foi bom eu ter gravado aí pra mostrar pra vocês e ele tá comentando agora aqui no canal, gente. Ganhei, ó, aí é o seguinte, se você vencer um imponente, né, se você vencer um, o outro vai e toma o lugar. Até você vencer os 3 campeões aí do inimigo, tá? Quem vencer os 3 campeões do inimigo acaba vencendo a partida aí e aí sobe. Eu não sei se tem ranqueada nesse modo, acho que não, né? É o modo teste ainda. É o modo teste. Então não tem ranqueada ainda. Eu não sei se isso aqui é bot, mas os bots estão bem melhorzinhos, cara. Vocês não deram uma notada de que os bots estão bem melhorzinhos. Esse bot acabou me dando um especial e acabou me matando. Eu não sei se é bot ou era player iniciante, né? Nunca dá pra saber, cara, nunca dá pra saber. Mas enfim, galera. Ele conseguiu vencer minha justiça e aí foi selecionado o Ted e a minha segunda escolha no modo 3x3. Olha aí, mano. Ele fez um combinho, o bot, né? O iniciante, que eu não tô sabendo. Né? Eu gostei. Achei interessante, né? As partidas demoram um pouco mais. A gente tem mais oportunidade de vencer o oponente, né? Além só de um personagem. Mas tá aí, galera. O modo 3x3 pra vocês. Achei interessante. Espero que esse modo seja bem da hora. E espero que vocês gostem também do modo 3x3, tá bom, galera? Qualquer informação aí nova que eu tiver sobre o modo, eu trararei pra vocês aqui no canal, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o likezão e também se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Fiquem com Deus. E fui!